O que você tem? O que você tem? O que você tem? Ih! Já usa! Ayo daqui! Ayo! Vamos ver o que você tem? Para você, olha! Alô! Para você, olha! Ah, não é isso aí, olha! Olha lá, olha! Olha lá, olha! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá! Para! Tudo! 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 Tudo!